Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui comigo tá tudo bem. Iniciando mais um vídeo aqui no canalzinho da Rô pra vocês, espero muito que gostem. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tô fazendo meu almoço, já tá tarde pessoal, mas fazer o que, né? Dona de casa é assim, né? Um dia a comida sai cedo, outro dia sai tarde. Aí vou mostrar meu almoço aqui, vou fazer umas coisinhas hoje, vocês vêm me acompanhar. Já fiz meu arroz, né? Muito soltinho, muito gostoso. Aí aqui eu tô fritando uma bainha de porco, aqui a gente fala torresmo, torresmin, muito bom. Tô fritando aqui e aqui eu tô fazendo uma saladinha de tomate. Aí eu vou temperar ela e vou temperar o feijão, que eu coloquei o feijão pra descongelar aqui, ó, nessa latinha, tá vendo? Aí ele vai descongelar e eu vou folgar aí. O bom de fritar essa bainha de porco aqui, esse torresmin, sabe o que é? É que além da gente ganhar, né, o torresmin que é muito gostoso, ainda tem a gordura, né, do porco que a gente reaproveita, né? Então vou deixar fritar bem fritinho, pegar um limãozinho, né, que ajuda, porque acaba que isso aqui é bem calórico, né? Mas a gente é acostumado a comer isso aqui na roça. Agora eu vou picar uma cebolinha, pra me colocar aqui na minha saladinha de tomate. Agora eu vou picar a minha cebolinha, que eu colhi aqui do quintal, né, pra mim pôr no meu tomate, porque eu tenho um sesso de tudo que eu faço, eu coloco cebola. Porque eu tô apaixonada por cebola. Aqui, quem mais gosta de cebola sou eu. Aí tudo que eu vou fazer, eu gosto de colocar cebola, cebolinha verde. Aquela de cabeça quase que eu não gosto muito não, mas a de folhinha, nossa, eu não fico sem jeito nenhum. Eu amo, eu acho que ela dá um colorido legal, eu acho ela saborosa, dá um cheiro, dá um toque. Eu vou temperar o meu tomate, com a minha cebolinha aqui que eu piquei. Aí é, só tempera assim, pessoal. Coloca a cebola, aí eu venho aqui na vasilhinha de sal, não coloco muito sal não, tantinho. Porque o tomate, eu acho ele docinho, então eu acho que ele já tem um temperinho. Aí eu não gosto de coisa salgada não, sabe? Minha comida, ela é bem sonsa. Não é salgada não. Aí, minha saladinha já tá pronta. E aí Olha pra vocês verem, pessoal, o tanto de roupa que eu já lavei. Hoje eu tô aqui lavo, parte de trás lá também tem, ó. Olha lá pra vocês verem. Aguando elas, mas elas tá tudo murcha, né? Aguado aqui, vou depois que aguardo lá. Mangueira desemendou lá em cima. Pra quem tá vendo, pessoal, eu vou lá mostrar. Não sei se... Mãe, peraí, deixa eu mostrar. Aqui, pra trabalhar no celular. Aí, tá bom. Vou botar aqui. Vai... O quê? O quê? Já sabe, aguar a planta de novo? Eu vou só terminar aqui. Olha o barro que eu fiz aqui. Olha meu pé aqui. Você não vai lavar a área. Tem barra aqui também. Bom demais. Ó, isso aqui pra mim é terapia, gente, ó. Água planta. Essa mambaia fica agradecida, ó. Olha lá a outra lá. Essa água aqui é boa, né? Ela sai bastante. Agora o outro tá da ponta, né? Tira o celular aí, que é sem mamba. Até a moto ganhou um banho. Eu que comecei. Agora eu vou botar. Aguardo aqui nessa mesa. Você pega o rodado dentro pra mim, viu? Hum, tá. Bem mesmo, dinha, bebeu o vinho. Pra cá também. Eu aqui, gente, não repara no meu fogão, não. Meu fogão é bem velho mesmo. Fazendo chocolate de beca pro ícara. Porque ele gosta de chocolate. E eu posso nem ficar olhando, não, porque eu já tô precisando perder uns quilinhos. Olha pra vocês verem. Aqui nada mais é do que leite condensado e nescau. E só. Aí eu mexo. Mesmo até eu ver que deu uma engrossadinha, que ferveu, que derreteu o nescau. E ele come. Igual vocês já viram. Já aguei todas as plantas. Olha pra vocês verem que coisa mais linda. É um coração, né? Planta muito bela. Já aguei todas elas, como vocês já viram. Já coloquei mais roupas aqui. Na parte de dentro, porque lá fora não coube. Pus mais pra bater. Olha a folga do gato. Tá roncando, tá nem vendo eu gravar. Pra cá também tá tudo aguadinha. Olha como tá carregada de flor. Coisa mais linda. Pra cá. Olha. Ah, minha mudinha de rosa deu a sua primeira florzinha. Ainda tem mais botãozinho pra abrir. Olha pra vocês verem. Como que essas daqui também tá carregada de flor. Aqui eu plantei um galinho, ó. Desse coleuza aqui. E encheu. Então tá tudo aguado aqui já. Olha o cantado desse galo. Tanto que é bonito. Morar na roça é um privilégio desse. É bom demais. Morar na roça. Oi. Aqui, gente. Eu pus água aqui pras galinhas. Que lera pras galinhas comerem. Né, Icaro? Não. E... Vou dar uma olhada aqui, ver se tem ovo. Não tem. Tem galinha aqui, ó. Ó, que gracinha. Três ovinhas aqui. Tem um pindinho? Hã? Três ovinhos e azul. Oh, não! Pega aqui, para os três ovinhos. Pega aqui os três ovinhos. Mostra aqui para o pessoal a cor deles. Está quentinho. Olha, gente. Blue. Ovo azul, caipirão mesmo isso aqui. Blue. Toddem, vamos para fora. Vamos sair daqui. Os gatinhos passeando. Né, Xim? Cochane o quê, Bem? É o galo Xobão cantar. Gente, olha o tanque. Essa Lessa está gorda. Meus amores, finalizar mais um vídeo aqui no canalzinho da Rô para vocês. Convido a você que não se inscreveu ainda no meu canal. Se inscreva. Dá o like. interage aqui nos comentários. E não se esqueça de acessar o sininho de notificação. Tá? Para não perder nada que eu venho postar aqui. Né? O ícone com as suas caras e bocas. Né? Ai, é porque eu estou sentada. Ele está louco para passar eu, pessoal. Está louco para... Para crescer rapidão aí. Falei para ele, calma. Tudo tem seu tempo. Fofinho demais, né, meu amor? 1,39m. É? Está com quanto? 1,39m. 1,39m. Ó, já está um homão já. Um rapazão. Esse aqui é meu branquelinho, meu amor, meu parceiro. Gente, então é isso. Ó, beijo no fundo do coração de vocês. Vem fazer parte da minha família. Continua firme aqui comigo. Vamos ao rumo a um cá. Em nome de Jesus, se Deus quiser, rapidinho a gente vai chegar num cá. Conto com a ajuda de todos vocês, assistindo os vídeos até o final, para nós bater aquelas 4 mil horas. Beijo, tchau.